Todos os crentes em Jesus, que desfrutam da comunhão entre si e com Deus Na igreja, no culto pentecostal Tem ampla liberdade de tomar parte no culto, claro Considerando a ordem e a decência Paulo disse que cada um na igreja tem Cada um aqui tem algo de Deus O que a gente diz é que no culto pentecostal Espera-se que se o Espírito ali sobra livremente E enche o coração dos irmãos com revelação Com palavra, com louvores, com operação de milagres Cada um terá a sua liberdade para contribuir no culto do Senhor Não irmão, a história pentecostal não admite Esse modismo de chegar na igreja Sentar na pontroninha E dizer, bora ver o que é que sai da tribuna Bora ver o que é que sai desse cantor Vamos ver o que é que sai desse pregador Não, 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 não No mínimo é Glória a Deus e Aleluia Glória a Deus e Aleluia